Muito bem, mecânicos. O Max quer ficar melhor no pulo, então precisamos aprimorar o seu motor. Hum, azul. Pode ver quem está na porta? Quem é, azul? Espero que você goste do meu presente, Greco. Uhul! O que é isso? Um presente? De quem será que veio? Uau! Um macaco novo! Vamos testá-lo agora. Com aquela mola que eu coloquei no macaco, eles terão a surpresa. Saltitante! Mecânicos! Valeu, mecânicos. Parece até que esse macaco está quebrado. E espere um pouquinho. Prontinho, Max. Você já pode testar. Achamos um uso pra ele. Bom trabalho, mecânicos. Ai, que nojo! Obrigado, vermelho. Hoje está muito calor. Hoje está muito calor. Veja aquilo. A mamãe e a bebê vão fazer um piquenique. Mas a bebê não parece estar bem. Vem cá, caminhão bebê. Vamos descobrir qual é o problema. Achei o problema. Você está quente demais. Rápido, mecânicos. Peguem água. Meu Deus! Você não tem bebido água suficiente, tem? É importante beber bastante água em dias quentes. Já melhorou. Mas você ainda está quente. Ahá! Já sei! Ligue o lava rápido, por favor, vermelho. Pronta, caminhão bebê. É hora de resfriar. Prontinho! Agora podem ir pro piquenique. Divirtam-se! Tchau! Que barulho é esse? Olha lá, é o Barry. Ele parece estar com pressa. Tudo bem, Barry? Ah, você não quer se atrasar? Não vai chegar em nenhum lugar desse jeito. Vamos checar você. Ah! Verde? Poderia pegar minha amiga chave de boca? E, olha lá! O que é isso? Ah, Verde! Você está muito estressado? Acho que só precisamos respirar bem fundo. Vou ensiná-los. Primeiro, nós inspiramos todo o ar. Depois, é só expirar. Ah! Agora vocês. Inspirem. Um, dois, três, quatro, cinco. Expirem. Um, dois, três, quatro, cinco. Ah! Viram? Que tal? Lembre-se. É sempre bom praticar a respiração quando estiver estressado. Tchau, Barry. Ah! Santa chave de fenda! Quem será que é? Ah, e aí, sapo? Você notou o meu carro novinho? Esse é o Silvester, mas pode chamá-lo de Slime. Oi, Silvester. Prazer te conhecer. Ah! Com licença, por favor. Alguém precisa de ajuda. O Dylan está em apuros lá na construção. Deixa que a gente ajuda. Vamos chegar lá bem rapidinho. Ah, acho melhor irmos mesmo assim, mecânicos. Hora de chamar a Chilly Reboque. Será que eu consigo ajudar o Dylan sem ter que chegar perto dessa lama nojenta? Não era esse botão. Ah, eu sabia que ia dar certo. Puxa, Slime! Eu tenho mesmo que resolver tudo sozinho. É a mentira daqui, Slime! Essa lama nojenta! Não se preocupem. Vamos tirar vocês daí. Vão lá, mecânicos! Que tal uma passada no meu lava-jato, Slime? Você também pode usar se quiser, Sr. Weasel. Não, obrigado! Vejo vocês em breve, pessoal. Tchau! Vejam! É o Max! O caminhão monstro! Com o que podemos te ajudar? Quer ficar igual ao seu herói? O caminhão rei? Eu acho que dá pra fazer isso. Eu volto já. Mecânicos, podem começar. Mecânicos, tchau, cara. Mecânicos, tchau! Mecânicos! Mecânicos! E aí? Ok, voltei com as ferramentas Mecânicos, o que vocês fizeram? Podem até achar que ele está bonito Mas não foi isso que ele pediu Não se preocupe, daremos um jeito Prontinho, Max Gostou do resultado? Mais um cliente saindo satisfeito da nossa garagem Nos vemos em breve Oi, pessoal A caminhão bebê veio brincar com os mecânicos Eu já vou brincar Eu só preciso terminar de trocar os pneus Da Fiona caminhou de bombeiros Alguém precisa de ajuda Essa não É um incêndio E a Fiona não pode ajudar Ela ainda precisa trocar o pneu O que vamos fazer? Ahá! É isso! O lava-jato Caminhão bebê Gostaria de ser um caminhão de bombeiros por um dia? Vai lá, caminhão de bombeiros bebê Está tudo bem, Trevor Não precisa ter medo Os bombeiros do Gekko estão aqui Essa não! Temos um vazamento Pega a mangueira vermelho Prontinho, vermelho Sem problemas, Trevor Ah, e muito bem, bebê Você é um excelente caminhão de bombeiros Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Mandaram bem! Santa chave de fenda Alguém parece estar triste Vejam! É o Max, o caminhão monstro E a sua irmãzinha, a Molly Vamos ajudá-los Olá, Max! Olá, Molly! O gira-gira está enferrujado Tudo bem, Molly Vamos dar um jeito nisso Vejam! É a família caminhão Olá, caminhão bebê Está precisando de ajuda com a pipa? Acabei de ter uma ideia Mecânicos Preciso de óleo E chave inglesa Pronto, mecânicos Empurrem! Devagar! Que coisa Eu estou tonto Agora testaremos o meu plano Prontos, mecânicos Mas com cuidado Deu certo! Bom trabalho, mecânicos Todos estão se divertindo Essa é a Fiona Qual é o problema? Sua mangueira não está funcionando? Deixa eu dar uma olhada Fique tranquila, Fiona Resolverei isso agora mesmo Vou pegar minha chave inglesa Democrats Os técnicos Eles estão que ser preparados Acaba A espéciemino O gira O quê? Hum... Hum... Venham, mecânicos. Me dêem uma mãozinha. Você está bem, amarelo. Bom, acho que o problema foi resolvido. Obrigado por ter vindo à garagem do Gekko, Fiona. Tchau! Não me sinto bem. Ah, não. Hoje é o dia da Carrie e o ônibus. Vocês dão conta, mecânicos? Não me sinto bem. Ah! Oh! Ah! Está tudo bem? Que barulho foi esse? Tudo bem. Já me sinto bem melhor. Os mecânicos deram conta sozinhos. Bom trabalho, pessoal! Bob? Essa não! Seu parabrisa está rachado. Rápido, pode entrar! Isso deve doer. Vamos precisar trocar. Mecânicos, podem buscar um parabrisa novo, por favor? E tomem cuidado! O vidro é muito frágil, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vejam! Vejam só o meu dente novo! Ele é de ouro e é tão brilhante! Saiam da minha frente, latas de lixo! Gecko! Veja só o meu novo... Meu dente de ouro! Onde ele está? Ele foi tão caro! Muito bem, mecânicos! Obrigado por trazer o para-brisa! Prontinho, Bob! Já pode ir! Mecânicos? Podem levar o para-brisa antigo embora, por favor? Ahá! Achei! Ah! Ah! Bom trabalho, mecânicos! Uma garagem limpa é uma garagem feliz! Que estranho! Ficamos sem energia! Deve haver algo nos painéis solares! Minha nossa! A luz solar está sendo bloqueada! Mas essa não é uma nuvem comum! Acho melhor investigar! Tente agora, Tila! Eu não estou entendendo! Era para o seu motor estar funcionando! Eu segui as instruções! Bom dia, Sr. Weasel! Está tudo bem? Está tudo indo bem, Gekko! Eu desisto! Deixa eu dar uma olhada, Tila! Há uma notícia que precisaremos tirar o seu motor, Tila! Mas a boa notícia é que eu tenho um novinho que será muito melhor para você e para todos os outros! Perfeito! Precisaremos da ajuda do Sol! O Dylan também! Essa bateria ficará carregando com energia solar enquanto instalamos o novo motor elétrico do Dylan! Tila! E aí 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 Deu certo, Dylan! Bom trabalho, Verde! Clientes limpos são clientes felizes! E um planeta limpo é um planeta mais feliz! Olha, o Dylan chegou! Como podemos ajudá-lo hoje? O basculante está com problemas? Vamos lá, mecânicos! Hum, entendi! Ele age por conta própria! Darei uma olhada! Terei que trocar o pistão Essa alavanca pausará o problema Agora vou buscar um novo pistão Tchau! 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 Isso deve resolver o problema Tchau! 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 foram os responsáveis por isso! Ah, tudo bem! Já se divertiram! Agora vamos trabalhar, tá bom? O novo pistão já foi instalado, Dylan! Mas tive uma ideia do que fazer com esse velho! Pronto, mecânicos! Terminei! Podem testar o escorregador construído com o pistão velho do Dylan! Que fantasias incríveis, mecânicos! Prontos pra pedir doces? Sinto muito! Tenho que trocar o óleo da caminhão bebê! Vão na frente! Já, já eu vou! Querem doces? Ah, vocês não vão ganhar nada! A menos que me assustem! Isso será impossível! Horrível! Eu terei que comer todos os doces sozinho! Já voltaram? Já voltaram? Eu terei que comer todos os doces! Oh, sinto muito, mecânicos! Pera! Teve uma ideia? Aham! É uma boa ideia! Mais daqueles irritantes pedindo doces! Me deixem em paz! Me deixem em paz! Eu não quero... Você mandou bem! Deu um susto e tanto nele, né? Feliz Halloween! Ah, como é bom aproveitar um feriado! Eu amo acampar! Oh, o fogo vai apagar! Amarelo? Você poderia pegar mais lenha? Querem ouvir uma história? Verde, pode pegar o livro de histórias no trailer? É! Obrigado, Amarelo! Espere um pouco! São os pezinhos das rodas! Ou seja... Rápido! Parem aquele trailer! Rápido! Deve haver um jeito de parar esse... Ufa! Obrigado, Verde! Ah! Ah! Santa chave de fenda! Viva! Bom trabalho, Chilly! Parabéns, pessoal! Ah! Foi só um susto! Sim, Verde! Ainda contarei uma história! Até a próxima! Tchau! Vai, Max! Ah! 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 Que barulho todo é esse? Bela aterrissagem, Max! Essas novas molas de suspensão ajudaram você a aterrissar bem suave! Não vamos precisar do plano de backup. Né, Vermelho? Eu só preciso fazer uns últimos ajustes. Você quer ser mais como seu irmão, não é, Molly? Espere por mim. Aqui. Eu vou colocar suspensões bem melhores nas suas rodas do que as do Gecko. Você vai ver. Tá quase pronto, Max. Mas o quê? Pula mais do que eu esperava. Essa não. A Molly está pulando demais. Temos que dar um jeito nisso. Rápido, Vermelho? Lá no Gecko. Preparado? Agora, Vermelho, hoje o plano de backup. Tá tudo bem agora, Molly. Eu sei que você só queria ser mais como seu irmão. Vamos ajeitar essas molas, tá bom? Vai, Molly! Então o Gecko acha que tem molas melhores do que as minhas. Essas molas novas são melhores e vão te ajudar a aterrissar. Então, tchauzinho, Molly. Você já pode ir brincar. O dia está muito agradável. Com esse balão gigante encontrarão a minha oficina a quilômetros de distância. Quem será agora? Eu estou ocupado. Max? Precisa encher os pneus? Então tá. Espere. O senhor Weasel não está enchendo os pneus com ar. Ele estava usando o hélio do balão. Ou seja... Não entre, Mônico! Estou indo! Santa chave de fenda! O quê? Como assim minha culpa? Não se preocupe. Daremos um jeito. Max? Se eu esvaziar os seus pneus, a gente consegue descer igual a um balão. Consegui, Max! Dá para a garagem! Uhul! Corre! Prontinho, Max! Novinhos em folha. O quê? Você vai ver só, Gecko, assim que o meu balão estiver pronto! Azul, pode me dar a chave inglesa? Isso não é uma chave inglesa, Azul. É uma colher de pau. Deve ser a caminhão bebê. Por que ela está tão empolgada? Lhes apresento a nova aquisição da oficina Weasel. O guincho eletromagnético. Como é que desliga? Ai, essa não! Minha nossa! O senhor Weasel ficou preso no guincho. Está tudo bem, Gecko. Você poderia desligar o guincho girando aquele parafuso ali? Azul, espere! O imã atrai todo tipo de metal. Ah, não! Mecânicos! Oh, eu sei, mamãe recicladora. Tenho que desligar o guincho. Mas não posso usar nada de metal. Ah, já sei! A colher de pau! Acalmem-se, amigos. Não esquentem a cabeça. Pois eu trouxe uma ferramenta de madeira. Ah! Isso não vai funcionar! Ah! 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 Vocês estão bem? Ah! Que bom! Nos vemos em breve aqui na garagem do Gecko. Tchau! Ah! 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 Você chegou cedo, Erick! Ah! 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 Precisa de alguns reparos. Acordem, dorminhocos. Vocês já passaram a noite inteira carregando. Vamos lá! Vamos consertar o Erick pra ele poder ir embora. Ah! 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 Eu não sei o que há com eles hoje. É verdade, Erick. Ah! se eles estão assim pra baixo. Venham, mecânicos. Hora de uma saneca. Hmm. Oh! Checkmate! Eba! Pronto, mecânicos. Já estão com a bateria cheia. Então, hora de voltar ao trabalho. Ah! Prontinho! Nos vemos em breve aqui na garagem do Gecko Obrigado, caminhão mamãe Obrigado, mamãe recicladora Deu tudo certo Lembrem-se, pessoal É o dia dos namorados E vamos ajudar a caminhar um bebê com um jantar para as mamães Mas é um segredo Então... Preparem-se Eu vou distrair as mamães Tenho que garantir que suas calotas estejam limpas, mamãe Deve ter sido... o vento? Bom, vou checar se os parafusos estão ajustados Prontinho Tudo certo Tcharam Feliz dia dos namorados, mamãe e mamãe Ah, de nada Mas foi tudo ideia da caminhão bebê Muito bem, caminhão bebê Elas ficaram mesmo muito felizes Ah, ufa Ainda bem que parou de chover Podemos continuar o piquenique Olá Sou nova aqui Cat é meu nome e resgatar é meu esporte Estou aqui para deixá-los a salvo Olá, Cat Sou o Gecko E esses são os mecânicos Estávamos no piquenique Quer se juntar a nós? Oh Vocês têm sanduíche de atum? Acho que sim Sobrou algum aí, Chili? Chili Estou indo Essa não Tem muita lama A Chili está em apuros Vamos, Helena Precisamos resgatá-la Não consegui Tenha calma, Chili Mantenha firme, azul Eu não alcanço Gecko Use o guarda-chuva Aha Ufa Foi por pouco Prontinho, Chili Formamos uma boa equipe, Gecko? Concordo! Valeu pela ajuda, Cat! Olá, Verde! Vamos colocar essas coisas na Chile! Opa! Com licença! Esse sofá precisa ser descartado. Ele virou um entulho. É a família Caminhão. A Caminhão Mamãe, a Mamãe Recicladora e a Caminhão Bebê. Essa não! Coitadinha! Essa deve ter doído. Se ao menos houvesse uma forma de amortecer... Mas o que foi? Teve uma ideia? Ah... 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 Tcharam! Já terminamos! Isso deve amortecer a sua queda! De nada, caminhão bebê! E obrigado, mamãe recicladora! É sempre bom transformar coisas velhas em algo novo! De onde veio tanta sujeira? Mamãe! Senhor Weasel, está tudo bem? Eu transformei a Vicky no carro de sorvete mais rápido do mundo! Mas ela saiu correndo e eu fiquei sem sorvete! Temos que parar a Vicky antes que ela acabe causando mais problemas! Lá vem ela! Pronto, Azul! Azul! Rápido! Pressione o botão! Ufa! Bom trabalho, Azul! Eu continuo sem o meu sorvete! Eu odeio foguetes! Prontos, mecânicos? Vamos ver se ele está bem! Nos vemos em breve! Tchau! Olá, pessoal! O Eric veio hoje para fazer um check-up! Veremos se ele está apto para continuar cavando! Quem quer ajudar? Hum... Eu vou escolher... O amarelo! Eu sei que quer brincar, mas trabalhar na garagem também pode ser divertido! Começaremos pelo motor, Eric! Que tal dar aquela partida? Consegue fazer isso de novo, Eric? Hã? 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 Mandou bem, amarelo! Agora vamos checar sua esteira lagarta! Estamos quase acabando, Eric! Falta ver como está o seu braço! Um pouco de óleo, por favor! Um pouco de óleo, por favor! Muito bem, Eric! Você está liberado para continuar cavando à vontade! Quer brincar com eles, amarelo? Eu disse que seria divertido! Nos vemos em breve, pessoal, aqui na garagem do Gecko! O que foi, Verde? A Kert e a Helena estão aqui para colocar os aparelhos novos! Se preparem, mecânicos! Verde? Olá, Gecko! Ah, oi, Kert! Ahá! Hora de instalar aquele kit super especial! Podem ir, mecânicos! Posso falar com ela, Gecko? Aham! Valeu, Kert! O que foi, Coração? Você quer me ajudar com uma coisinha? Tudo prontinho para a gente testar! Espera! Não dá para testar sem a verde! Às vezes, eu também não me sinto bem! Mas a tristeza vai passar! Como as nuvens! Estamos prontos aqui embaixo, Kert! Manda ver, Helena, helicóptero! Manda ver, Verde! Acredita em você! Bom trabalho, Kert! Isso foi mesmo demais! Tudo graças a Verde! Isso aí! Bom trabalho, Verde! Você está certo, Verde! É um incêndio! Mas parece que a Fiona, o caminhão dos bombeiros, está a caminho! Ah, não! A mamãe e o bebê caminhão estão brincando de corrida! Eles estão fazendo tanto barulho que não estão ouvindo a cirante da Fiona! Tiana, é hora de colocarmos uma sirene mais alta em você! Tiana, é hora de colocarmos uma sirene mais alta em você! Vamos, mecânicos! Vamos colocar sirene nova da Fiona! Certo! Você precisa de som in-hão-inhão bem alto! Pronto! Toque a sirene, Fiona! Isso não está certo! Parece uma campainha! Vamos sentar de novo! E esse parece um rugido de dinossauro! Nós precisamos de um in-hão-inhão! Agora sim! Mas o som precisa ser muito mais alto! Hum... Aquele cone de trânsito deixou sua voz mais alta, amarelo! Talvez algo do tipo funcione com a sirene! Isso é o que eu chamo de um alto in-hão-inhão! Tchau, Fiona! Obrigado por visitar a oficina do Gecko! Lá vem a Cat! Olá, Gecko! Olá, mecânicos! Oi, Cat! Os mecânicos estão super animados por te ver! Acho que os mecânicos gostariam de voar como você, Cat! Faça esse lixo voar, Sly! Chega de peças irritantes bagunçando a minha garagem tão limpinha! Isso não é lixo! Está certa, Cat! Podemos usar essas coisas! Desperdício não quero não! Dá pra ver que você já teve uma ideia, Gecko! Digamos que estou mirando alto! Pelo trabalho, time! Fomos rápidos como uma flecha! Construímos uma máquina voadora de uma pilha de lixo! Vai, vai, mecânicos! É hora de voar pra bem alto chegar! Está tudo bem limpinho depois de tirar todo aquele lixo! E ele já sumiu! Eu nunca mais vou precisar ver aquela porcaria de novo! Somos um belo time! Na terra ou nas alturas? Sim, Cat! É verdade! E o céu é o limite pra o que podemos fazer! Vamos, mecânicos! Hoje a Fiona virá aqui! Uou! Eu sou o Ibor Tee Weasel, dono da oficina Weasel! Nós usamos máquinas para agilizar o trabalho! Olá, Sr. Weasel! Eu sou o Gecko! Ah, lá vem o meu primeiro cliente! Nós trabalhamos muito rápido! E por isso somos tão requisitados! Até mais, Goki! Meu nome é Gecko! Entre, Floela! Não vai demorar! Não lembro bem qual é o botão que inicia o processo! Bom, apertar todos deve servir! Volte sempre, Felicity! Foi rápido mesmo! Ah! 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 Essa não! Ela não está bem! Entre, Fiona! Darei uma olhada! Ah! Achei o problema! O Weasel devia estar com tanta pressa que acabou colocando sabão ao invés de óleo! O problema já foi resolvido! Por isso ela foi embora sorrindo! Eu tenho certeza que apertei o botão certo! Ai, que nojo! Opa! Nos vemos em breve na garagem do Gecko! Tchau! Tchau! O que você tem que fizer? O que você tem que fazer? Molly, vamos resgatar o seu Dino. Vamos lá, pessoal. Ops! O Dino tá na Fiona! Atrás daquele caminhão de bombeiro! Fiona! Pare! Mas o quê? Sai da frente, sapo! Me deixa passar! Wilbur de Weasel está passando! Por que sempre está vermelho? Espere, Fiona! Eu preciso dar uma olhada aqui em cima! Porcas e parafusos! O Dino sumiu! Antes tarde do que nunca! Olha só! Um mascote novinho pra viajar comigo e o Sly! Cadê a minha câmera? Eu quero tirar uma foto! E talvez eu use esse bichinho pra limpar as minhas janelas também! A gente vai procurar, Molly! Não se preocupe! A gente teria uma vista melhor de cima! Pelos tiros do parafuso! É o Dino da Molly! Por essa eu não esperava! Cadê o bicho, Sly? Não é possível que tenha desaparecido! Tchauzinho, pessoal! Prontinho, vermelho! Novinho em folha! Parece até que foi ontem que eu construí vocês! Mas não se preocupem! Eu mantenho suas plantas em segurança aqui pra saber como consertá-los! Se eu puder colocar as mãos naquelas plantas, eu vou poder fazer os meus próprios mecânicos! E aí a minha garagem seria mesmo a melhor! Acorde, Sly! Eu tenho um plano artiloso! Sly, o que está fazendo aqui? Onde está o Sr. Weasel? Está com um problema no seu exaustor? Bom, se o Sr. Weasel não está por aqui, eu posso dar uma olhada! Eu vou pegar as plantas! Eu vou pegar as plantas! Poderia me passar um alicate, por favor? Desista, lata de lixo! As plantas são minhas agora! Desista, lata de lixo! Desista, lata de lixo! Ufa! Consegui! Tudo certo, Sly! Ei, Vermelho! Você já precisa de um outro reparo? Olá, pessoal! Bem-vindos à garagem do Gecko! O Bob veio fazer um check-up! Já estamos terminando! Espere! Mecânicos! Ainda estou aqui em cima! Aaaaaah! Bob! Bob! Ah, não! Ele não me ouve! Mecânicos! Rápido! Façam alguma coisa! Cuidado! Ponte logo à frente! Santa chave de fenda! Uuuuuh! Uuuuuh! Veja! Uma ponte alta! Boa ideia, mecânicos! É só eu agarrar e... Errei! Errei! E agora? Uuuuuh! Uuuuuh! Bem pensado, amarelo! Você salvou o dia! Tudo bem, Bob! Você não sabia! E ninguém se feriu! Obrigado pela ajuda, mecânicos! Obrigado pela ajuda, mecânicos! O que eu faria sem vocês? Tchau! De onde veio tanta sujeira? Ah! Mamãe! Oh! Oh! Senhor Weasel, está tudo bem? Eu transformei a Vicky no carro de sorvete mais rápido do mundo. Mas ela saiu correndo e eu fiquei sem sorvete. Temos que parar a Vicky antes que ela acabe causando mais problemas. Lá vem ela. Pronto, Azul? Azul! Azul! Rápido! Pressione o botão! Ufa! Bom trabalho, Azul! Eu continuo sem o meu sorvete! Eu odeio foguetes! Prontos, mecânicos? Vamos ver se ele está bem! Nos vemos em breve! Tchau! Hum... Quase pronto, Fiona! Lá vem a sua escada! Ai, ai, ai! Cat! Cuidado! Olá, Gecko! Eu e Ellen estamos praticando manobras acrobáticas! Mira isso! Uhul! Ai, ai, ai! Vamos tentar uma mais grande! Oh, não! Estamos indo! Tudo bem, Vermelho? Gecko! Não consigo pulsar sem os esquis da Helena! Essa não! Rápido, mecânicos! Vamos ajudá-la! Peguem aquelas rodinhas pra mim! Só mais um pouquinho! Estou tentando! Estou tentando! Estou indo, Gecko! Azul! Pegue os esquis! Eu tive uma ideia! Agora, Azul! Ufa! Mais um pouso tranquilo! Graças pela ajuda, Gecko! Sem problemas! Eu só fiz o meu trabalho! Olá, pessoal! Bem-vindos à garagem do Gecko! Hoje o dia está tranquilo! Estamos apenas limpando a garagem! Ah! Mas que barulho foi esse? É o Bob! Você não está nada bem! Entre! Darei uma olhada em você! Essa não! O Bob está muito mal! Vou tentar descobrir o que há de errado! Hum! Seu radiador deve estar sem água! Ao trabalho, mecânicos! Não! Não! Não era isso! Ah! Ai! Ai! Ah! Hum! Espere um pouco! Ahá! O óleo do Bob está vazando. É o óleo que mantém o motor funcionando. Consertaremos isso. Encontrei o motivo do seu tormento. Há um furo no escapamento. O verde vai acabar com o vazamento, soldando o furo para encerrar o sofrimento. Um curativo vai melhorar o momento. Prontinho! Muito bem, azul. Muito bem, verde. Está se sentindo melhor, Bob? Mais um cliente feliz! Por hoje é só. Nos vemos em breve na garagem do Gecko. Tchau! Oi, galera. Sou eu, Gecko. Estamos voltando para casa. O quê? É o bebê caminhão. O que aconteceu? Você perdeu sua chupeta. Não chore. Nós vamos encontrar sua chupeta. Vamos, vamos, mecânicos! Procure perto daquelas flores vermelhas. Você viu alguma coisa? E perto daquele arbusto verde. Encontrou alguma coisa? Deve estar aqui em algum lugar. O que ela ficou? O que ela ficará? Sinto muito, bebê caminhão Não consegui encontrar sua chupeta em lugar nenhum Azul! Bom trabalho, você encontrou Pronto, bebê caminhão Ah, tudo fica bem quando acaba bem Obrigado pela ajuda, galera Tchau! Oi, pessoal! Estamos atualizando o lava-jato pra que ele solte tinta Pronto, mamãe caminhão? Vai! Agora só precisamos esperar a tinta secar Hum, o que podemos fazer? Que tal brincarmos de esconde-esconde? E um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez... Pronto ou não, lá vou eu! Você viu a bebê e os mecânicos, mamãe caminhão? Hum... Hum... Onde será que estão? Onde será que estão? Acho que eu vou procurar por aqui Achei vocês! Agora eu vou me esconder Até a próxima! Tchau! Tchau! Passe a chave inglesa, por favor! Passe a chave inglesa, por favor! Passe a chave inglesa, por favor! É melhor nós irmos, Chile! É melhor nós irmos, Chile! Se não, vamos nos atrasar! Passe a chave inglesa, por favor! É melhor nós irmos! Para ajudar quem precisar de verdade... Para ajudar quem precisa de verdade... Ah... 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 Tchau. Ah, bom dia, mecânicos. É mais uma linda manhã para trabalharmos. Azul. Porcas e parafusos. Acho que ele está sonâmbulo. Acorde, Azul. A garagem não é um lugar seguro para sonambular. Azul. 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 Oh, um buraco. Eu preciso chamar o Dylan e o Eric para consertá-lo. Santa rodovia. Parece que o Bob está com problemas. Essa não. Ele atolou na lama. Vamos puxá-lo, Chilly. Não se preocupe, Bob. Você já poderá voltar para a pista. Abram as portas na maior velocidade. Vamos ajudar um veículo em necessidade. Vamos encontrar o problema. Primeiro, checaremos seus olhos. Podem vir, mecânicos. Seus olhos não são o problema. Vamos checar as rodas. Vamos modelar. Ela também não são o problema. Ahá! Encontrei o problema. Seu eixo está torto! Relaxa! Vamos consertá-lo pra ontem! Agora chega de zigue-zague! Você já pode dirigir à vontade! O Bob até saiu sorrindo! É sempre bom ajudar um amigo! Bem-vindos à garagem do Gecko! O dia está ensolarado! Por isso, o vermelho vai para o telhado! Ele está instalando os novos painéis solares! Eles absorvem a energia solar e fornecem energia limpa para a garagem! Olá, Bob! Oh! O que houve? Você está imundo! Sendo que eu te lavei ontem! Tudo bem! Veio ao lugar certo! Ativar lava rápido do Gecko! Prontinho! Já pode pegar a estrada, Bob! Já está sujo de novo? Como conseguiu isso? Teremos que lavá-lo com as mãos! Tudo pronto! Já pode voltar para a estrada, Bob! É isso que está te sujando! Seu motor a diesel já está velho! O que acha de trocá-lo por um novo motor elétrico? Separou um painel solar? Ele absorve a energia solar e fornece energia para o Bob funcionar! Nos divertiremos de novo em breve na garagem do Gecko! Boas-vindas à grande corrida onde eu, o Ivor Tio Weasel, provarei que sou o mecânico mais rápido da cidade! E eu farei isso com o meu caminhão monstro com turco! Relaxa, Tio Weasel, não precisamos de turco para vencer! Você nunca me decepciona! Pronto, Gecko! A corrida começará quando a luz ficar verde! Preparar? Apostos? Vai! Vamos! Vamos nessa, Tio Weasel! Eu estou ansioso para ostentar a minha medalha de ouro! Ela vai combinar muito com o meu relógio! É isso aí, Tio Weasel! Mantenha o ritmo! Ativar o Moto Turbo! Não pare, Tio Weasel! Estamos correndo para o resgate! Nós vamos afundar! Socorro! Acalme-se, Sr. Weasel! Vamos tirá-lo daí rapidinho! Ah! Creio que tenha vencido honestamente! Mas da próxima vez, eu serei o vencedor! Vem correndo pra mais diversão na garagem do Gecko! Tchau! Vem, Azul! Está na hora de dormir! Boa noite, mecânicos! Bob, o que faz aqui a essa hora? Essa não! Você quebrou a roda! Eu posso trocar, mas será em silêncio! Ufa! Essa foi por pouco! Não, 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 não! Hã? 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 Prontinho, Bobbie! Boa noite! Acho que eu vou descansar um pouquinho. Olá, pessoal! Eu sou o Gecko. Hoje o dia está ensolarado. Por isso estou observando os pássaros. Veja só! São os gêmeos, Barry e Carrie. Essa não! O Barry caiu! Rápido, mecânicos! Precisamos ajudá-lo. Usem o chili e o guincho. Fique tranquilo, Barry. Eles já vão tirar você daí. Azul? Permita-me checar o seu estado. Hum... Que estranho. Seu motor não está ligando. Ah! A Carrie veio animar o Barry. Tão carinhosa. Achoo! Eu sabia que havia algo suspeito. Esse peixe estava preso no seu escapamento. Por isso seu motor não ligou. É muito bom receber a visita de amigos. Com eles, a gente melhora não pisgar de olhos. Agora sim, o peixe está seguro. Seus amigos já estavam preocupados. Bom, deu tudo certo no final. Nos vemos em breve. Tchau! Eu adorei o que fez com a garagem. Esse é o meu gecko. Era bem diferente na minha época. Valeu, vovó. Valeu, vovó. Está gostando da renovada Miles. Ele está tão limpinho, não é, pequeninos? Socorro! Socorro! Eu não consigo parar! Senhor Weasel! Ele está encrencado! Vovó, espera! Obrigado, vermelho! Para trás, crianças! Agora, a vovó vai sair! Senhor Weasel! O que está acontecendo? O acelerador prendeu! Eu não consigo desacelerar o carro! Me ajude! Vovó, pode é tudo doar! Bem pensado, gecko. Gecko, faz isso! Para! Desculpa! O acelerador está preso por um chiclete! Eca! Essa foi por bem pouco! É claro que não! Eu tinha tudo sob controle! Eu não teria conseguido sem a senhora, vovó! Conte comigo, querido! Você pensou rápido! Estou orgulhosa de você! Obrigado, vovó! Santa chave de fenda, mecânicos! Essa porta está muito presa! Foi você, Tilly? Vejam! É o Trevor, o trator! Parece que você precisa de ajuda! Vem aqui! Ah, mas que ótimo! Eu já identifiquei o problema! Precisamos arrumar o seu motor! Mecânicos, precisaremos de óleo! E... Da chave inglesa poderosa da minha avó! Cuidado, mecânicos! É preciso ser muito forte para levantar essa chave inglesa! Ah, pronto! Está bem melhor! Parecem engrenagens novas! Tente agora, Trevor! Os tratores precisam de um motor forte para carregar peso! Trevor, você pode nos ajudar com a sua força? Podem puxar, amigos! Ah, bom trabalho, Timmy! Até breve, Trevor! Tchau! Olá, pessoal! Olá, pessoal! Estamos prestes a instalar o aparelho novo do Trevor! Verde, pode me passar o... Verde? Verde! Verde! Cadê você? A Verde está regando a sua árvore favorita! Uou! Sai da frente, baixinha! Eu vou construir o meu novo café meia boca! E essa árvore aí está bem no meu caminho! Sai, lata de lixo! Essa árvore já era! Senhor Weasel! Você não pode cortar a árvore favorita da Verde! Por que não? É só uma árvore estúpida! Por que... Maçãs! Aham! Isso me deu uma ideia! Trevor! Pelos meus bigodes! O que está fazendo? Viu, senhor Weasel? A árvore é importante! Ela dá maçãs deliciosas! Você não precisa de um café meia boca quando se tem esta árvore! Você acha que eu prefiro ter maçãs para comer do que... Está uma delícia! Estou orgulhoso de você, Verde! Você foi corajosa e protegeu essa árvore! Bom trabalho! A tempestade acabou! É bom ver o sol de novo! Essa não! Acho melhor vocês entrarem aqui no bom e velho Lava Rápido! Ha ha ha! Você chama isso de Lava Rápido? Você não é páreo para o Weasel Jato! Eu lavo qualquer veículo muito melhor do que você! Aceita o desafio, Gecko! Claro! Será divertido! Nós ficamos com a Fiona e você fica com o Bobby! Oh! Prontos, mecânicos? Pronta para entrar, Fiona? Sua vez, Sr. Weasel! Boa sorte! Eu não preciso de sorte para limpar esse barro! Pode entrar, Billy! Acho que está faltando potência! Essa não! Parece que algo deu errado! Não! 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 Sou a máquina estúpida! Ai! Relaxa, Bobby! Vem aqui que a gente vai te limpar rapidinho, tá? Agora sim! Vem aqui, Sr. Weasel! Nós podemos secá-lo! Não! Obrigado! Bom trabalho, mecânicos! Agora todos aqui estão bem limpinhos! Até o Sr. Weasel! Bem-vindos à garagem do Gecko! Estamos instalando nosso sistema de alarme! Hã? Há alguém com problemas! Vamos lá, Chilly e o Guincho! Vamos lá, Chilly e o Guincho! Ele esbarrou em uma pedra! Vejam! Ele quebrou a esteira lagarta! Hã? Ah! Azul! Eu sei que a chuva é assustadora, mas preciso de você! Consegue ser corajoso? Não alcanço! E sou muito grande para entrar ali! Hã? Essa não! Temos que ser rápidos! Acho que a barragem vai transbordar! O azul consegue passar por baixo! Mandou bem, azul! Está sendo corajoso! Essa não! A barragem está rompendo! De pressa! Ah! Muito bem, azul! Encarou seus medos! Olha só! Um arco-íris! Isso é tudo por hoje! Tchau! Muito bem, mecânicos! Vamos deixar a garagem bem limpinha! O que é a família caminhão? É a família caminhão! A caminhão mamãe, a mamãe recicladora e a mamãe recicladora e a caminhão bebê! E não parece estar muito feliz! Seu dente está mole! Não precisa se preocupar com isso! Quando ele cair, coloque-o embaixo do travesseiro para ganhar uma moeda de ouro! Essa não! O dente dela acabou caindo com o espirro! Essa não! O dente dela acabou caindo com o espirro! Eita! Não, verde! Isso não é um dente! Cuidado, amarelo! Procuramos em toda a garagem, mas não encontramos nenhum sinal do dente dela! Espere um pouco! Ainda falta um lugar! O espanador do azul! Ahá! Aqui está o seu dente! Agora, coloque-o embaixo do travesseiro! Nos vemos em breve para mais aventuras na garagem do Gecko! Tchau! Ah! Oh! Olá, pessoal! Hoje a Vicky está aqui para alguns reparos! Já estamos dando os toques finais! Obrigado, amarelo! Pegue a chave de fenda, por favor! Cuidado, mecânicos! Essa manqueira está cheia de ar gelado! É assim que a Vicky congela os sorvetes! Amarelo! Não toque nesse botão! Ah! 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Olá, pessoal. O dia está agitado. A caminhão bebê e o Max precisam trocar os pneus. Mas cadê o Max? Ah, olá, Max. Ao trabalho, mecânicos. Amarelo! Oh! O amarelo bateu a cabeça. Vocês terão que trocar sozinhos. Ei, ei. Santa Chave de Fenda Vem comigo, amarelo! As rodas foram trocadas Tudo bem, todo mundo erra Só precisamos trocá-las de novo Fique tranquilo, Max Já estamos resolvendo Uh, ha, ha, ha Peca! Caminhão bebê Sei que está se divertindo Mas elas são do Max O que acha de devolver pra ele? Ah, você está de parabéns É muito importante devolver aquilo que pegamos emprestado Nos vemos em breve Tchau! Olá, Bob Ah, não Vamos trocar seu para-choque E aí, mecânicos? Podem tirar o para-choque? Com cuidado Uh, calma 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 Cuidado, mecânicos Precisam trabalhar unidos Obrigado, verde Oh, que pena Vocês devem finalizar o concerto sozinhos, mecânicos Verde! Uh, ufa Obrigado, verde Eita Mecânicos Vocês precisam cooperar Ah, bom trabalho, mecânicos Trabalhar em equipe é melhor Prontinho, Bob Mandou bem, verde Olha, vermelho A Cat está vindo As pranchas antiderrapantes Ajudarão a Helena A pousar na neve Com mais segurança e conforto Uhul Muito bem, Helena Olá, Cat Olá, Gecko Olha só A Carrie e o Barry estão criando um boneco de neve Minha santa chave de fenda Eles estão à deriva Rápido Vamos lá, Chili Não se preocupem, gêmeos Vamos salvá-los Segure, Carrie Isso Não Cat Você consegue pegar o Barry? No problema Vamos, Helena Vermelho Aperte o botão Conseguimos Pena que não deu pra salvar o boneco de neve Gecko? Opa Lo siento Tudo bem, Cat Esse é o nosso boneco de neve Ou melhor, um Gecko de neve Olá, pessoal Bem-vindos à garagem do Gecko As pistas estão lamacentas Por isso já abrimos o lava-rápido Olha A caminhão bebê está chegando para ser lavada Olá, caminhão bebê Deixe-me adivinhar por que está aqui Você veio ao lugar certo Ativar lava-rápido do Gecko Há algo errado Você ainda está suja É claro Acabamos esquecendo do sabão Você nunca ficaria limpa sem sabão Já misturamos o sabão na água Para que a lama seja eliminada Que estranho Os rolos deveriam ter tirado toda a espuma Ahá Descobri O caso é que ela é muito pequena para caber ali Viva! O lava-rápido funcionou E a caminhão bebê da lama se livrou Isso é tudo por hoje Tchau! Olá, pessoal Estamos fazendo um serviço na Fiona Caminhão Bombeiro Ah, foi um dia longo Me desculpem E agora? O que temos, mecânicos? Ah 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 Tchau, tchau. 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 Uau! Não sabia que era tão forte. A caminhão mamãe salvou o dia. É melhor eu chamar o Eric e a escavadeira para tirar as pedras daqui. Nos divertiremos em breve na garagem do Gecko. Tchau, 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 tchau. Amarelo! Vamos, Helena. Alguém, alguém precisa de ajuda. Não se preocupe, amarelo. Eu só preciso, eu só preciso ajustar o carro. Precisamos descer rápido. Helena, pare o motor. Pronto, Gecko. Quase. Quase, 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 quase. E aí? Parabéns! Vejam, mecânicos, é a família Caminhão! Bom dia, pessoal! Gostei muito do seu barquinho, Caminhão Bebê! Essa não! Um pneu! E está indo em direção ao barquinho! Obrigado, mamãe! Agora podemos reciclar esse pneu! Eita! Vejam! Mais lixo! Devem estar vindo lá de cima do rio! Vamos ver! Fique aqui, amarelo! Proteja o barquinho! Mais lixo ainda! De onde eles estão vindo? Senhor Weasel, o que está fazendo? Oh, Gecko! Eu estou aqui só me livrando do meu lixo! As rodinhas travaram! Não deveria jogar lixo no rio, Senhor Weasel! Essa não! Ele está indo em direção a Caminhão Bebê e o barquinho! Socorro! Ah! Socorro! Ah! Não se deve jogar lixo no rio, Senhor Weasel! Isso deixa sujo! E você quase estragou o barquinho dela. Um barco? Eu não brinco com isso desde que era criança. Tive uma ideia. Há coisas que podem ser recicladas, transformando o velho em algo novinho. Vou te mostrar. E sem as âncoras. Cuidado. Lá vem o super barco do Weasel. Isso é tão divertido. E o rio está limpo de novo. Até a próxima. Tchau.